Bom dia, bom dia galera! Galera, olha aí galera Bateria Top da galáxia Já acabei de instalar Ontem mesmo instalei a BMS Olha aí galera BMS aí instalada Passando os fios aqui Tudo direitinho Se eu divido o lugar Instalei a BMS Aí E aqui Fiz desse jeito aqui Ficou bem legal Se eu Botar as coisas pra cá Dá curto Aqui, aqui tá o balanceador também Balanceador aqui desse lado Já instalado também Deixa eu limpar aqui Galera, aqui Isso aqui é um perigo Se tiver uma filepa de fio Um negócio Olha aí galera Balanceador já instalado BMS de um lado Balanceador do outro Top skin aqui Show de bola E aqui galera Eu fiz aqui de um jeito Aqui só vai galera Ferro do bruto Ferro do bruto Aquece rápido aqui Por isso que é bom usar um ferro bom Que aquece rápido também E no instante solda Aí aqui ó Fiz aqui ó Parafuso inox Pra não ter que tá soldando o fio aqui Porque se for soldar o fio grosso aqui E é para prejudicar aqui mais A conexão daqui Aí não é bom Entendeu? Aí eu optei por estar aqui Aí ó E aqui ficou Show de bola Escarfuzinho de inox Agora pronto Já tá Instalado aqui Já tem tensão Deixa eu ver se eu consigo Filmar para vocês verem Deixa eu ver Olha aí De 6.5 1.56 Isso não tá nem carregado Vem essa aí bonita Cara Mas é fio Fio adoidado O cara tem que fazer com paciência E cuidado Porque Já sabe né Investimento Não é tão pouco não O cara não tem perjuízo né Aqui eu furei os cantinhos Para passar os fios Para não ter que tá passando pelo aqui Furei tudo Tá quase pronto Só falta agora mesmo só Né Fazer o Tá os cabos daqui Fazer a ligação Que tá pra carregar Fazer o teste de fogo aí Bateria top aí Top top mesmo Viu Show de bola aí 48 células 24 volts 90 amperes Show de bola Show de bola Valeu Valeu Vamos curtindo os vídeos aí Né Deixar o like aí Para ajudar aí Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá